Música Bom dia Tô falando muito baixinho Porque o Lucas ainda tá dormindo E a porta lá tá aberta Tô com medo dele acordar Gente, hoje eu madruquei Quem sabe a melatonina esteja começando a fazer efeito no meu corpo, né? Eu vou começar o dia estudando Eu tô fazendo um curso online Então eu acabei de programar o meu dia inteirinho aqui Tem muita coisa pra fazer hoje Mas eu tô muito animada pra essa semana Então vou pegar minha segunda xícara de café E subir pro computador Pra fazer mais uma aula do meu curso Terminei aqui o primeiro capítulo do curso Tô fazendo um curso de planejamento estratégico pelo Sebrae Agora eu vou descer pra encher minha garrafinha de água E vou voltar pro computador Que eu vou responder e-mails Um pouco de inbox Comentários de vocês Meu WhatsApp Enfim Vem acordar As crianças Olha a cara de baveja Que acorda Que cara de baveja, meu amor Você é bavo? Uhum É? Um perigo? Olha as pintinhas, gente Eu amo essas pintinhas Vocês lembram quando ele foi atropelado? Até hoje tem cicatriz O outro parece que faz um ano que não me vê Vê se eu aguento Olha o jeito que eles ficam Já tomei um banho Para começar o dia Na verdade Já comecei o dia faz tempo, né? Mas digo Começar a fotografar Gravar Essas coisas E milagrosamente Hoje Quem vai levar o café na cama Sou eu Vou fazer um Pãozinho na chapa aqui E levar lá pro louco Gente, uma coisa eu mudei Eu não lavo mais louça Sem luva Peguei esse hábito Tava enfraquecendo demais As minhas unhas Tava ressecando muito a minha mão Chegando nos 30, né? A gente começa a sentir um pouco Os efeitos do envelhecimento na pele Sentei um pouquinho aqui na cama agora Porque eu vou fazer a minha inalação da manhã Com óleo essencial Eu tô fazendo um tratamento A base de óleos essenciais Pra várias coisas Uma delas é a depressão Mas óleo essencial é muito bom pra muita coisa E os óleos que eu tô usando ajudam em outras coisas também E de manhã Eu inspiro por 10 minutos o lavandinho Mas cada óleo tem uma função Seu organismo talvez não precise de 10 minutos Precise de 5 Cada pessoa tem uma contagem de gotas diferente Enfim, por isso eu tô fazendo com a Beatriz Que ela é especialista em aromaterapia E tem me ajudado nesse processo Vou deixar o arroba dela aqui pra vocês É até interessante pra quem quer aprender mais sobre o assunto Aí eu também preciso editar umas fotos Responder algumas pessoas no WhatsApp Então vou ficar por aqui um pouquinho Acabei de fazer minha sessão de terapia da semana Hoje mexeu, hein? Nossa Quando eu fico assim eu gosto até de ficar mais quietinha Mas esse vlog precisa continuar E feliz para vocês Não que eu não esteja feliz Mas mexe com emoções, né? É difícil mexer dentro da gente Enfim Eu faço terapia em uma plataforma chamada Terapy Pra quem não sabe É uma plataforma online Com diversos psicólogos Dezenas de psicólogos Que seguem todas as abordagens existentes E eu faço a psicanálise Que é uma linha que eu gosto bastante Faz sentido pro meu momento atual Pras coisas que eu ainda preciso tratar Mas tem outras abordagens maravilhosas também E a primeira sessão é gratuita pra todo mundo O diferencial deles é que Eles têm um valor bem mais acessível Além da facilidade de fazer online Então você acaba também ganhando tempo Economizando transporte Enfim, é bem bacana É uma terapia bem acessível Eu vou deixar o link aqui no box pra vocês, tá? Dobrei umas roupinhas aqui, ó Daquela roupa que eu lavei Assim que eu acordei Já botei outra roupa na máquina Já tá secando Mais tarde eu vou recolher Vou guardar aqui agora E ver o que eu vou fazer em seguida Que a listinha lá tá enorme E eu tô atrasada Atrasada Vou mostrar meu look de hoje pra vocês Eu troquei a blusa agora Porque eu coloquei só pra fotografar E tava com uma blusinha minha mesmo Pra não transpirar Esse look é lá da Lady V A saia eu peguei pra mim De tanto que eu gostei E ela é de tule Bem fresquinha, bem fluidinha Apesar de ser midi O tecido é bem molinho, ó Vocês conseguem ver? E ele é meio transparentinho assim Aí tem fogo até o meio da coxa E esse cropped Que também é de lá Nesse laranja queimado E tem esse detalhe no busto Nas costas Ele é todo assim franzidinho, ó Eu amei Eles têm peças lindas lá Pra mim O grande diferencial da Lady V É que os preços deles São muito bons Assim, sabe? As sopas são muito baratas E muito bonitas O grande diferencial da Lady V O grande diferencial da Lady V Terminei de fazer o meu alongamento E fiz 10 minutos de meditação também Eu gosto muito... Tem vários app's Eu gosto do zen Gosto do meditopia O meditopia é um dos que eu mais uso Se não o que eu mais uso no momento, né? Sou muito de fases também Já tá até escurinho assim A luz aqui de fora Pra não ficar tão escuro assim o vídeo Tô aproveitando um pouquinho O ar fresco aqui Hora da janta Meu amorzão Caprichou, como sempre Um arrozinho fresquinho Com feijãozinho Calabresa cebolada Gente, eu amo cebola frita Com a carne Nossa, eu adoro Bom apetite, meu amor Ó, gente A gente comprou esse difusor da Mundial E aí... Isso aqui é creme, tá? Tá passando creme no corpo Cada noite a gente coloca um óleo essencial diferente Hoje eu vou colocar só uma essência Só pra ficar um cheirinho mesmo Esse não é um óleo essencial E essa essência é de lavanda Aí além de ajudar a gente a respirar bem melhor Tem o cheirinho delicioso de lavanda Fica por todo o ambiente E esse aqui é um reservatório bem grande Então ele dura até 17 horas É muito, muito, muito bom A gente pagou o que, amor? Uns 150 reais? 170? Foi por aí, né? Aí eu pingo 10 gotinhas Ó E pronto Olha a turminha A turminha já tá aninhada O edredom que está limpíssimo Mas está todo manchado De cio da Lolita Tirei hoje do varal, gente Mas as manchas Aí eu comprei, ó Uma capa Pro... Aqui Uma capa pra edredom Mas o que eu tô fazendo? Pra não amarelar E a cama ficar sempre bonita Eu tô só colocando por cima do edredom Na hora de arrumar a cama Tão vendo? Mas manchou tudo, ó Um monte de manchinha E aí, gente, eu não tenho paciência Nossa, amor O reservatório tá vazando lá Não, amor Eu molhei, né? Como assim você molhou? Ah, tá molhado por fora, né, amor? Eu põe ali Não tenho paciência De tirar mancha por mancha Mas é só mancha, fala Tá limpinho Boa noite, gente Filha Você sabe que você é filha? Filha Lolita Pirilica Pirilica Ih, gente Essa hora a Lolita já tá pra lá de bagudar E no rosto Depois de tá com a pele limpinha Eu tô aplicando os meus olhinhos Lá da Bioatma Que é a farmácia de manipulação Que eu faço as minhas coisas E cada dia eu tô usando Um óleo diferente no rosto Eles têm um poder de hidratação muito alto Eu tenho também de rosa mosqueta De semente de uva Cada um tem um benefício diferente E como eles são bem oleosinhos Só dá pra usar à noite mesmo E um pouquinho é suficiente Aí espalho por todo o rosto Tem um deles, eu não sei qual que é Mas tem um que tem função clareadora Aí não pode usar durante o dia de jeito nenhum Mas de qualquer forma Como eles são muito oleosos Ficam com esse aspecto brilhante Eu só uso à noite mesmo pra dormir É legal usar em outras áreas ressecadas do corpo também Tipo cotovelos, joelho, calcanhar, pés Eu tenho usado também Vou passar agora inclusive E pra finalizar Eu vou continuar a minha leitura Que agora eu tô firme na leitura, viu gente Toda noite eu tô lendo um pouco Tô terminando de ler O Poder do Agora Que eu já li na verdade Mas eu li há muitos e muitos anos atrás Aí tô lendo de novo Que é um livro muito bom É, às vezes eu acho que ele dá umas viajadas Mas ele fala muita coisa interessante E faltam umas 20 páginas só pra acabar Então vou ler aqui, vou dormir Boa noite, turminha Boa noite com o cabelo todo do lado Cadê a Lolita? Eita, olha isso, gente Tem um tiro aqui do meu ninho Me desça dormir Me desça dormir em paz Fica dormir E eu só tô dormindo Vamos lá Vamos lá Obrigado.